Oi! Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos ver alguns artistas famosos que surtaram e perderam o controle ao vivo. Se você é daquelas pessoas que adora ver o circo pegando fogo, já vai sentando o dedo no like e se inscreva no canal, pois sempre rolam vídeos como esse, combinado? Então solta a vinheta! O Faustão na época da Globo tinha o costume de levar alguns artistas para o show dos famosos. Numa dessas a Solange Almeida fez uma bela interpretação de uma música de Whitney Houston. Tudo ia bem até chegar na vez de Boninho avaliar a performance da Solange. Então Fausto Silva perdeu a cabeça ao vivo. Lá no The Voice, a mulherada sai na porrada porque quer cantar essa música, porque ela tem uma crescida extensão. Sim, mas aí é caloro, né Boninho? É caloro, a gente ganta. Aí é caloro o jeito que tá começando, aqui é outra coisa. Maluca é brabo. Totalmente. The Voice e caloro eu já tive também, iluminados, aí é outro. Aqui o Miguel falou, aqui é outra coisa, gente. Mas mais do que isso? Eu adoro The Voice e tudo, mas lá é o primeiro degrau da escada. É, não, não, mas o que eu quero dizer... É a mesma coisa pegar os caras do BBB pra cantar, pô. O que, o que? O que, o que, o que, o que, rapaz? O que eu quero dizer? Não. Olha, tá vendo? Não sou só eu que te detono. Não, 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 hoje não, ô. Esse doido foi falar, ele vai pra Los Angeles, chegou de Portugal, a cabeça dele tá um inferno. É a mesma coisa pegar os caras do BBB pra cantar. O Pedro Bial é sempre lembrado por ser o primeiro apresentador do BBB. Nesse dia ele saiu dos trilhos com uma participante que não respeitou o tempo de diálogo estabelecido pelos produtores. Não é que eu vá me afastar da pessoa. Eu quero tentar... Tempo. Tempo, tempo. Ah, por favor, agora... Tempo! Ô! Por favor, Fernanda, você se defende agora. Obrigado. Ô, Bial, eu juro por Deus que tudo que ela fala eu escuto, mas é porque é muita fala pra pouco ouvido, às vezes, entendeu? Então eu fico meio perdida. Você fala demais, Aderpao! O Clodovil foi uma das celebridades mais polêmicas da TV brasileira. Vira e mexe a gente encontra vídeos dele quebrando o pau por aí. Mas uma das melhores foi o dia que ele encarou de frente Cacá Rossetti, que teve até gente indo embora do programa ao vivo. Bom, a gente conversou ali atrás com o seu empresário e ele disse que você... Não, eu não tenho empresário, ele é um amigo meu. É, um amigo. E que você vai vir pra Record, que você vai assinar o contrato daqui a pouco. Então eu queria saber se isso é verdade, se não. E quais são os seus planos agora? Que dia foi isso? Vou agora, viu? Se for verdade isto, Cacá, você me aguarde, que toda vez que você ver eu vou te arrasar. Não vai nada, você me adora, vai nada. Não vai nada, vai nada. Vai nada. Mas eu... Vai nada, você vai me tratar muito bem porque você é um homem, você é um homem gentil. É que você é um homem desequilibrado. Ué? Você não tinha uma roupinha melhor pra vir, não, é? Não, é outra coisa. Ô, Clô. Rodovil. O que é? Rodovil, responda a pergunta. Ela não fez ainda mesmo. E eu como sou mais pobre que você... Vem ou não vem pra Record. Eu não tinha uma roupinha melhor, infelizmente. O teu horror, pobre! O homem que sabe de tudo, ele é melhor que todo mundo. Ele é o rei da cocada branca. Você não fez ainda? Esse homem... E eu sou uma porcaria, eu sou pobre, eu me visto mal, eu não tenho cabelo. Tudo isso, é isso aí. Você vai me peijar na boca? Deus me livre com as ideias horrendas, nem pensar. Você tem dentes muito feios. É, realmente. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Vou dar em deixa. Senta lá. Senta lá, Clô. Não, deixa essa... Vou dar nela, hein? Nela, não. Vou dar nela. Olha que o meu é maior que o seu, hein? Vou dar nela. Olha que o meu é maior que o seu. Vou dar um palmo e dois dedos. Calma, Cacá. Ela não. Calma, senta lá, Clô. O que ele disse, o que ele afirmou, contaram pra ele. Ele não viu, eu nunca falei nada. Eu perguntei, eu perguntei. Você só tá me xingando desde que começou o programa. Quer sentar aqui, eu sento aí. Quer? Senta, Clô. Senta, calma. Você precisa dessa cadeira ou do ela a você? Cacá, só um minutinho. Só que você não vai ter trabalho pra contar. Você não tem trabalho. Eu tenho 47 anos de trabalho. Parabéns. Então, pera um pouco. Graças a Deus. Você me faria um favor se você fosse embora. Ah, então tudo bem. Então, eu vou embora. Vá. Tchau, beijos. Dois, dois, dois. Senta, Cacá. Ei, Cacá. Senta lá, Cacá. Pois não, respondendo. Daqui a pouco ele volta e se afita. É, tá bom. O Faustão sempre adorou levar artistas para fazer apresentações e desafios no palco do Domingão. Neste dia, Fausto Silva convidou Suzana Vieira para participar do quadro Dança no Gelo. Porém, a performance de Suzana foi criticada pelo júri e ela desceu do salto. Mas eles foram muito espertos, Faltão. Eles montaram uma coreografia onde a Suzana patinou muito pouco, na verdade. Ela foi levantada, teve muitos lifts, né? Então, eu gostaria de ver a Suzana patinando mais. Mas ela falou que era o Marcelo, que é o segundo técnico, que vai soltando aos pouquinhos. Exatamente. É isso? Ah. Amor, eu vou dar uma volta aqui, só para mostrar para esse júri. Atenção, olha aí, olha aí. Agora, olha que vem. Aí, vai. Vou provocar agora. Olha lá. O que que falaram para você? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, quando as pessoas falam que não pisaram nunca numa pista de gelo, algumas pessoas já pisaram e outras não. As pessoas todas aqui não são profissionais, mas algumas pessoas já tinham pisado. Levando o filho, levando o sobrinho. Ou no churrasco, escorregou no churrasco, caiu no gelo também. Agora, eu nunca tive vontade de aprender isso. Primeiro, uma obrigação com o Faustão. Ele me convidou e eu aceitei. Eu digo sim para tudo, para a vida. Por isso que eu estou inteira até hoje. Porque eu digo sim para a vida. Então, aqui, é o seguinte. Não é o meu, a minha desempenho, a minha performance sozinha que está em conta. É o casal. Mas se você quiser, eu dou uma volta sozinha. Olha aí, tá vendo? O grande Marcos provocou aí agora. Olha, atenção. E agora, então, ela vai dar uma volta sozinha para mostrar para o nosso Marcos Vinícius. Olha aí. Você está brava? É, galera. Por hoje, vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa logo o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Estou deixando aqui ao lado vários links super interessantes para você clicar e se divertir. Combinado? Então, até a próxima.